Outro tema agora que eu acho legal, porque a Ardinho trata disso direto, na parte de equipamentos e tal, você não acha, assim, porque viver o sonho a gente já está vivendo, mas eu estou viajando, olhando essas pranchas aqui, na época que a gente começou, com aquelas madeiras, e acho incrível essa excelência de trabalho dos brasileiros fazendo atrás de uma espuma de polietano. E aí, por respeito mesmo, a gente vai se reportar lá o Corona Parreira, etc., tantos outros, do Rio e mesmo do Brasil, e todos aqui, Tito Rosenberg, Amudim, etc., são feras. Mas viver um sonho é viver tudo. Então, assim, quando a gente tem lá uma fábrica, que nem a Silversurf, por exemplo, vou me reportar a ela, que eu trabalho às vezes lá, ainda faço alguma coisa, e vejo aquele trabalho minucioso, de Gepetto, cara, fazendo para o Ítalo, pondo as quilhas com precisão, e os moleques voando. Tem o Wesley também lá, né? Não, sim, não só eles, mas, tipo, né? O Arthur Vilar, que é a revelação agora. Principalmente aqui da nossa cidade, quando eu chego numa fábrica, a gente competia, tudo bem, ganhamos lá, mas quando você vê um campeão mundial que usou um equipamento, que saiu daqui, na nossa cidadezinha, né? Porque é uma cidadezinha, perto das grandes potências que tem, mas eu acho notável isso, cara. Eu fico super feliz, meu, de que o pessoal às vezes não entende o trabalho por trás do equipamento, que passa em várias mãos, não só o shaper, mas o que lamina, o que lixa, todos eles, o piro, o que pita. O polidor. É, tudo isso tem a ver com o estado psicológico e o pique do cara. Ele tem vários tipos de modelo, tudo mapeado. Mas ele é de vontade, né? Uau! E quando eu vejo, eu vejo uma por uma lá, às vezes. Eu falo assim, deixa eu ver, essa aqui vai para a bala, deixa eu ver. Nossa! Que é âmbar! Porque tem inúmeros shapers perfeitos do mundo, cara. JS, etc. Muitos caras bons. Mas eu vejo a do Itro também, vejo a do Medina também. Pô, caramba, né? Quantas pranchas boas, né? Pensa nos três primeiros do ranking. Não é? Então, são shapers brasileiros. E, assim, eu vejo... E isso vem da escola do Careca, né? Do Patrô, lá atrás. Aquela galera toda aqui, do Homero, do Flávio... Tem pranchas brasileiras e muitos gringos... De Almir, de Sisko, etc. Mas é muito legal quando chega nesse estágio. Então, o surf, o surf em geral, o Brasil, o que o Robson falou, nós sempre tivemos talentos. E sempre tivemos bons surfistas. Por isso, nós andamos na contramão, porque nós já estávamos à frente muito tempo fazendo coisas, fazendo coisas, inventando... Porque aqui tem uma escola de gênios aqui. Homero foi um gênio e é um gênio. Um da vinte. Ele que... Eduardo Argento. Argento. Argento aprendeu com Homero, imagina. Aprendeu com Homero. Sim, e Labarri também. Todos eles vieram da escola. Por que eu digo aprendeu, entre asas? Porque tem algumas coisas durante o processo que ninguém sabia. Muito pouco. E Homero abriu a porta. Conta aquela história, Cis, da prancha de Ubatuba. O Homero foi genial. Genial? Desde... Da Wing, que ele fez a Wing. Tem um histórico interessante. O Homero chegou em uma época em que não havia o mínimo de industrialização. No entanto, ele foi o primeiro, além de ser um grande protagonista da mudança de design de pranchas, da construção em si. E da experiência. Para quem não sabe, nos anos 70, ele já tinha uma máquina de perfil em que ele copiava o fundo de uma prancha para a outra. Mas tem que desbastar o bloco. Ele já fez uma máquina de shake. É uma máquina de perfil que chama assim. Eu estava dentro dessa época, eu estava dentro da fábrica, porque a gente era do surf team. Não me reporte por que sou. Eu não, não. É que tinha vários caras que estavam ali dentro. Mas viver a genialidade de perto... Por exemplo, o meu trabalho hoje, humildemente, com as pranchas adaptadas, veio de ver cara criativo como aquele. Depois, se eu não consigo fazer, vou ter que inventar. O Homero inventava. E dava certo. E ele criava. Ele criava. Ele criou muitas coisas. O windsurf, por exemplo, no Brasil, ele fez o surf duplo. Já era a primeira lá atrás. Saulo Nunes. Saulo pegava para caramba. Horácio pegava para caramba. Fez bons. Fez para Chaoca. Até hoje, não lembro. E na produção. E olha só. E olha só. Eu vou falar. Na grande potência do Homero, quando ele importou os uruguaios para cá, com a máquina e tal. Bom, se você pegar hoje uma fábrica de ponta, que nem a Silver, que deve fazer 250 pranchas ao mês, no máximo da potência dela, com 15 funcionários. Acho que ele não faz nem isso. Vamos chutar. Vamos chutar bem alto. Quantas pranchas? 50, 60. O homem só sabe, ele trabalhava lá. 250 pranchas, vai. Vamos chutar numa época boa. Numa época boa. Talvez lá atrás. Não agora. Não digo agora, mas lá atrás, talvez umas 200 pranchas por mês, devia fazer. Próximo. Perto disso. O que eu quero me referir, vamos chutar menos. Em média. Em média. Em média, que é um número fechado. Em média. Em média. Pois eu lembro na época do Homero, lá vivendo a época, durante um certo tempo, durante um certo ano, que quase mil pranchas eram feitas lá dentro. Exatamente. Por mês. Então, se você se reportar às grandes fábricas do mundo, duvido que tenha alguém que tenha feito isso. Talvez Johnny Rice, na melhor época. Não. Aqui não. Mas lá no mundo sim. Lá fora sim. Mas por quê? Porque o Homero desenvolvia questões... Ele foi o primeiro a ter a visão de criar uma outra marca. Ele não queria nem botar a marca dele. Fazia a Cameramerra ou as Gledson, que ele vende para uma grande rede, que seria, digamos hoje, uma C&A, uma Renner. Ele criou prancha e vendia de baseada mesmo uma quantidade de prancha, como o Silvio está falando. Ele criou maneiras de praticamente industrializar aquilo. E eu acho que também foi pioneiro na questão de experiência, de experimentar equipamentos para cada tipo de surfista. Por exemplo, o Saulo era uma potência enorme em ondas grandes. Ele pegava uma prancha, um protótipo para ele, que eu não conseguia nem virar com uma bonzer, por exemplo, e punha no pé do Saulo. O Horácio já era bom em onda média e pequena. Então, pegar uma prancha daquele jeito para... E aí vários, o Tony, e aí a galera que foi do surf team, cada um tinha um jeitinho de fazer. Mas ele fazia especificamente para você. E era uma briga, porque eu falei assim, essa prancha não quebra, não anda, sei lá. Ele falou, não, eu tenho que andar assim. Mas como eu tenho que andar assim? E ele falava... E andava. Então, eu acho que essa genialidade... Na verdade, ele customizou. Isso. Ele customizou, naquela época, as pranchas para cada tipo de surfista. Muito legal isso, porque veio assim, a gente viu que era possível, né? É.